Música Vou falar do desafio que eu fiz, que eu tentei fazer pelo menos, de JavaScript, JS30. Então, antes de me apresentar, sou Francine Emilia Costa, arroba Francine Emilia em tudo que é rede. Eu sou programadora, baterista, feminista e pós-graduanda. Desenvolvo umas paradas aí. Atualmente, eu tenho pago contas e karma desenvolvendo VBA. E eu estou tentando mudar. E é muito louco, porque quando você é programador de alguma coisa, e aí você vai aprender outra linguagem, você tem que aprender tudo do começo. Então, você tem que aprender if do começo, você tem que aprender else, for, tudo do começo. Só que é um saco, para quem já sabe fazer if e for. E aí, eu sempre tentei aprender JavaScript. Sempre esbarrava no quão chato ficava para mim aprender JavaScript. Porque ficava no if, else, alert, for e vamos que vamos, né? E aí, beleza. Meu primo, mora fora, também desenvolvedor. Desenvolver está na família, sou irmã desenvolvedora e tal. Falou, meu, tem esse JS30 aí, você não quer fazer comigo? Falei, ah, pô, mas é framework? Essa porra, não. JavaScript 30, ele é um desafio proposto pelo WESBOS. Alguém conhece, ou melhor, alguém não conhece? Uma galera não conhece. Procurem esse cara. O WESBOS é um cara que fala muito, se eu não me engano, de front, ele é mais front, mas é um cara que fala do que está no trend, assim, do que está mais hypado no momento. Ele fala, usa a ECMAScript 6, todas as bodegas que estão mais hypadas, sei lá. E aí, ele propôs 30 dias codando só JS, sem framework, sem nada, construindo 30 coisas, com 30 tutoriais. São tutoriais que vão de, mais ou menos, acho que 5 a 30 minutos, varia da complexidade. E, meu, é fazer mão na massa, não tem muito tempo para parar, para pensar, vamos que vamos. Então, ele é um desafio sobre JavaScript. JavaScript, teoricamente, você tem que fazer todo dia, que é o tempo que ele disponibiliza do material no site. Então, você logou, você se inscreveu, você tem 30 dias para baixar o material e fazer o desafio. Eu baixei tudo antes, né, porque vai que eu passo os 30 dias. Ele, apesar dele ser rápido, ele não é simples. Ou ele não é simplório. Ele não fica no desafio de check de if. Sabe? Como ele é diário, ele entra num negócio muito louco, que pouca gente desenvolve, que é a rotina. Então, o Michaelis fala que a rotina é um caminho habitualmente seguido ao trilhado, caminho já conhecido ao rotineiro. Rotina é algo que você faz sempre. Só que rotina é algo que você faz sempre conscientemente. Você se esforça para fazer aquilo. Isso, depois de um tempo, vira hábito. E o hábito, ele é uma inclinação para alguma ação ou disposição de agir constantemente, de certo modo, adquirida pela frequente repetição de um hábito. Então, a rotina vira hábito. Como eu tinha problema de estudar JavaScript, eu peguei o desafio e esse desafio foi lá e fez isso transformar em rotina. Tem um cara chamado Charles Duhigg, ele escreveu um livro chamado Poder do Hábito, que ele fala exatamente isso. Os hábitos, dizem os cientistas, surgem porque o cérebro está o tempo todo procurando maneiras de pôr para esforço. Então, o que acontece? Quando a gente está na fase da rotina, a gente tem que pensar para fazer aquele algo. Então, eu tenho que falar, sete horas eu vou sentar e vou fazer o desafio do dia do JS30. Quando isso vira um hábito, eu não sei se já aconteceu com vocês, já aconteceu comigo um tempo atrás, quando eu fiz academia, preciso voltar inclusive, que é sentir falta de ir para a academia. Ou sentir falta de fazer algo que você faz todo dia. Isso é um hábito. Quando você sentiu a falta porque você não fez, é um hábito. Bem, eu sou preguiçosa, mesmo quando não é bom, então eu gosto de hábitos, porque hábitos me poupam esforços. Aí o Charles do Rick coloca lá uma sequência, isso aqui depois eu vou disponibilizar, gente, eu divulgo no meu Twitter. Mas assim, ele põe, você tem que pegar, descobrir qual é o gatilho, trocar o hábito e dar a mesma recompensa. Coisa assim. E com isso você consegue desenvolver hábito. Não é tão simples quanto parece, mas funciona. Então, primeira coisa que aconteceu comigo por conta do JS30. Eu não estudava com frequência, eu falava, quero aprender JavaScript. Aí caía no curso que falava de IF, de FORE, eu falava, ai que saco. Aí consegui, porque ele me propõe coisas mais interessantes, e isso virou um hábito de estudo, inclusive para outras coisas. Como eu disse, eu sou baterista, eu estou com rotina de estudo, meu professor está super orgulhoso. Outra coisa que eu disse, os desafios são aparentemente rápidos, mas não são simples. Certo? Por quê? Imagina alguém que não sabe muito JavaScript. Eu sei fazer alert no JavaScript. Aí eu vou lá e olho, beleza, eu vou brincar com a webcam, eu vou falar de reconhecimento de fala, eu vou falar de sintetizador de voz, eu vou falar de geolocation. Eu fico, mano, está de sacanagem com a minha cara. Eu não vou fazer isso rápido. Você é louco. Você é o Wesbus, você está maluco. Dá. E é aí que entra um outro ponto. A gente tem, até acho meio irritante falar disso, tem as tais das crenças limitantes. Crença nada mais é do que uma convicção sobre verdade ou afirmação, enfim, é o que a gente acredita. E a gente acredita em umas coisas bem ruins sobre nós mesmos, às vezes. Além disso, teve o papel do senhor Leonardo, meu primo, que falou, mano, vamos junto. Eu também vou fazer o JS30. Eu falei, pô, ele já entende demais. Se der ruim para mim, eu colo nele. Muito mais fácil. Então, o que é o suporte, né? Aquele ou aquilo que auxilia, apoia, dá suporte, apoia o reforço. Crença limitante e suporte. O suporte combate a crença limitante a partir do momento que alguém chega para você e fala, cara, você consegue. Não, 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 não dou conta não. Não, vamos junto. Não, não, não dou conta não. Basicamente, o dessa tirinha. Duas anjinhos, né? Duas versões de si mesma. E a pessoa, ela não acredita que ela é boa em se sentir impostor. Quem aqui não ouviu falar de síndrome de impostor? Ah, todo mundo. Boa. Vou falar de novo. Síndrome de impostor é quando a gente fica convencido, fica acreditando que a gente não consegue. Eu demorei muito para acreditar que eu conseguia ser uma programadora web. Muito tempo. E tem gente aqui que já me viu em evento como frequentadora, porque eu sou bem arroz de festa, agora eu estou menos, mas eu sou bem embaldaladinha, gosto de comunidade, gosto de ficar com a galera. E eu, não, não, gente, eu só estou codando VBA. Não, não, eu só sou programadora VBA. E, cara, não. A gente precisa, se a gente programa, a gente precisa saber que a gente programa e ponto. A linguagem, a gente aprende. Como a gente aprende inglês e português, a gente aprende C Sharp, a gente aprende JavaScript, a gente aprende o que precisar aprender para a solução. E essa bichinha pega na gente. Então, o suporte também vem nisso. Vem e fala, meu, vamos lá, consegue. Então, o que aconteceu comigo? Eu não me considerava boa em JavaScript. Não que eu me considere hoje, mas está melhorando. Eu fiz o desafio, inclusive eu cumpri antes do meu primo, porque eu me comprometi em fazer em 30 dias, ele não o fez. Aprendi pra caramba, porque eu estava muito por fora de JavaScript, ele usa os conceitos mais atuais do JavaScript. Então, pra mim, foi um banho fresco, assim, como, tipo, entrar numa cachoeira bem gelada, só que você está no inferno, então é super gostoso você entrar na cachoeira gelada. E eu vi que eu podia. Eu podia, inclusive, errar. É muito complicado a gente não poder errar. E a gente não pode errar na companhia. Quando você está trabalhando, você está fazendo frila, você errar é um puta ponto negativo, é uma puta pressão. Você não pode errar. Como assim errar? Então, o que você faz? Você fica travando. E não é. Você tem que treinar antes e errar em lugares seguros. E existe isso. lugar pra errar, tá? Eu só falei 10 minutos, eu tinha 30. Porque eu estou falando rápido pra caramba, porque eu nunca fiz apresentação. Essa é a minha primeira. Mas vamos que vamos. Resumo da ópera. A rotina importa. O fato da gente fazer algo rotineiramente implica primeiro em contato e em segundo em envolvimento. Quando você faz algo todo dia, pode parecer besteira, mas você ter contato com algo todo dia aumenta seu conhecimento. A gente não para pra pensar nisso. Mas quem trabalha programando JavaScript sabe mais. Ponto. Normalmente a pessoa sabe mais de alguém que sentou a bunda e fica estudando uma hora. Consideravelmente essa sala... A maioria de vocês sabem mais de JavaScript que eu, porque eu não codo todo dia. Eu codo em VBA. Ah, em compensação, me deem um Excel e eu faço vocês todos chorarem. Hábitos focados. Não adianta eu querer programar PHP e estudar JavaScript. Não faz sentido. Parece pouco pensar isso. Mas eu já fiz isso. E eu garanto que existem pessoas que fazem. Por exemplo, eu sempre acreditei. Não, eu estou de boa que eu estou programando em VBA. Cara, eu quero ir para a web. Que budega eu estou fazendo programa no VBA. Vamos mudar isso. Ficar de olho no que a gente acredita. A gente precisa conhecer como a gente pensa. A gente não conhece como a gente pensa. Você perceber a maneira que seu pensamento flui exige muito. E não é fácil. Porque muitas vezes você vai perceber que você tem a mente fechada. E ter a mente fechada no nosso mundo hoje é complicado para dizer o mínimo. E você precisa perceber que tem a mente fechada para abri-la. Você precisa saber que você tem um pensamento pessimista, que você tem uma síndrome de impostor para poder mudá-la. Então, ficar de olho no que a gente acredita. Nem sempre a gente acredita no que a gente acha. Suporte. Deus abençoe as comunidades. Amém. Cara, eu não seria um décimo do que eu sou se não fosse em comunidades. Tá? Eu não estaria aqui se não fosse comunidade. Porque numa comunidade eu conheci uma pessoa que falou, ô Fran, tem o Call for Papers? Dá uma ida lá. Eu, putz, caramba, eu vou falar de quê, velho? E eu tinha acabado de fazer o JS30, estava super impressionada. Mas quer saber? Vou falar disso aí. Oi. Então, apoio importa. Ah, eu já manjo, estou suave. É a sua vez. Porque pode ter certeza que aquele post do Stack Overflow que você usou foi feito por uma comunidade. Então, você tem que retribuir. O programador é o ser que deveria ser mais gregário do mundo, porque ele sempre usou o conhecimento de outra pessoa. Síndrome de impostor. Tem uma carambada de gente falando. Tem uma carambada. Sim. Assim, de largada, teve a palestra da Alda, não lembro o evento. Foi no Prontinho Sampa? Não. A Alda sempre fala, e ela fala com razão. Porque, meu, se a Alda tem síndrome de impostor, quem sou eu, né, velho? Olha lá, ó. Tem gente falando disso e ouçam. Eu vou dar dicas depois. Tem, para quem ouve o podcast, tem dois ótimos. Para quem não ouve, escuta. E crescimento. Tem uma pessoa que me influenciou muito. Inclusive, indiretamente, para estar aqui, que já foi muito ativa em comunidade aqui no Brasil. Ela não é mais porque ela não está no Brasil. Que é a Vanessa Guedes. E a gente passou por uma experiência incrível. A Vanessa, além de programadora, ela é muito criativa. Então, ela é escritora também. E a gente sempre gostou de ficção científica. E ela fez um zine, pouco antes dela sair do Brasil, sobre ficção científica, misturando com cybercultura, bem louco. E aí, ela juntou uma galera, fez o zine e ia ter o lançamento do zine. E eu gosto muito de música. Mais que baterista, né? Eu toco violão há muito tempo, gosto muito de música. E eu estava brincando de discotecar. Atacando de DJ. E ela, meu, você e a Jane, que é uma outra amiga nossa, vão discotecar no lançamento do zine. Falei, não, não tem equipamento. Não, você vai. Você já me disse que é possível fazer de tal e tal jeito. Você vai. Te vira. Dói quando alguém te joga na fogueira. Mas se você sobrevive, cara, você sai muito mais forte. Crescer dói, crescer implica em erro. Mas façam isso do lado... Dá para fazer e façam isso do lado de pessoas que se importam com você. E acredita. Tem. Sempre tem alguém que se importa com você. Como eu falei para caramba de coisas que não são programação, ficou super rapidinho, eu vou dar umas dicas muito, muito rápidas do que eu falei. E do JavaScript 30, se alguém quiser, a gente pode falar depois da palestra. Porque eu fiz, mas já faz um tempo. E tem coisas que, com certeza, vocês sabem mais que eu. Para falar de rotina e hábito, o livro do Charles Duggan, Poder do Hábito. Meu, é um livro ridículo de pequeno. Ridículo de fácil de ler. Principalmente para... Quem aqui lê livro de linguagem? Ou manual de linguagem? Cara, isso aqui vocês comem com leite, assim, suprininho, pá? Tranquilo. Ficar de olho no que acredita. Eu trabalho em uma grande organização, daquelas que têm o cargo superintendente. E a minha empresa faz parte de uma que foi feita para você. Enfim, esse cara, ele é... A formação dele é de sociólogo, então, é muito estranho você ver um cara desse numa empresa de finanças. Esse cara me recomendou esse livro, que é o Mindset. O Mindset, basicamente, fala sobre o como a gente pensa. Essa autora, ela diz que a gente tem dois tipos de pensamento, o fixo e o flexível. E é muito duro, porque a gente se reconhece muito no fixo, em vários aspectos. E aí você fica se sentindo meio bosta. Porque pensamento fixo não muda, e a gente quer mudar. E aí ela fala, calma, pequeno gafanhoto, vai dar certo. O suporte, eu falo do Meetup aqui, porque é uma ferramenta que ajuda a gente a achar pessoas. Mas, cara, aqui tem uma comunidade. Você tem umas outras que eu vou falar no próximo slide. E a gente precisa se conectar e distribuir conhecimento. Enquanto a gente estiver achando que programador é fone de ouvido e computador, a gente está fadado a morrer. Nossa função não é mais criar código para a máquina, é criar código para ser humano. Do síndrome de impostor, os dois podcasts que eu falei, o primeiro é o Pode Programar, das fofíssimas. A Ana é de Minas, a outra menina, não lembro o nome, ela é de Florianópolis. Mas elas falam muito bem de síndrome de impostor, é um episódio curtinho. E os meninos do Deve na Estrada. Acho que o do Pode Programar, acho que é o 19, e do Deve na Estrada é o 90. Mas são dois episódios maravilhosos para falar de síndrome de impostor. E falando de crescimento, o primeiro espaço a gente tem aqui. Então, eu já queria agradecer ao VCDEV pelo espaço, porque é a primeira vez que eu falo para uma galera assim. E, apesar de não ser assunto técnico, ano que vem vai ser. Fique em paz. Meu, isso aqui são só comunidades que eu lembrei. A PHP São Paulo, eu entrei na PHP São Paulo há 80 anos, não, brincadeira. Mas eu tinha, tipo, eu tinha uns 18, eu estou com 28 hoje. Então, tem uns 10 anos que eu entrei. E eu não consegui, na época, ter a clareza de fortalecer a comunidade de mulheres. O Anderson, que ainda está lá, que ele era da época que eu entrei, deu uma fortalecida, um gás nas meninas para se fortalecerem. Maria Lábia Cria, eu tenho muito amor. Pronte ABC, Rails Girls. Eu estou falando mais dos de meninas, porque quantas meninas nós temos na sala? Mesmo tendo palestrante 50-50, a gente não está 50-50 nessa sala. E eu sei o porquê. A gente não encara. A gente é ensinada a não encarar isso. Então, eu falo dos grupos de mulheres porque, meninas, está aqui. Está aqui. Estamos aqui para se ajudar. Ah, tem, tipo, eu gosto de uma linguagem que, por algum motivo, não tem comunidade feminina. E aí, eu me sinto insegura. Tá, procura nessas outras, porque vai ter alguém fazendo o que você acha que só você está fazendo. Sempre vai ter. E aí, vocês podem, de duas, virar 20. E de 20, virar 200 e ir crescendo. Tá? E é isso. Bora programar. Minha arroba é Francine Emília. Eu sou Francine Emília em todas as redes. Eu tenho essa cara de quem gosta de música e é estranha. Mas, fiquem tranquilos. Eu não mordo. Pode adicionar. Eu pus o LinkedIn ali porque manda jobs. Estamos querendo. Sair do VBA. Estamos procurando. E fiquem à vontade para falar e tal. Pegar contatos. E é isso, gente. Aplausos Fran, muito obrigada. Estou muito emocionada com essa palestra. Porque eu também nunca palestrei e sempre fico postergando, postergando, postergando. E muito obrigada por você ter se inscrito e todo mundo que se inscreveu. Acho que a gente ainda tem um minuto e a gente tem muitos brindes. Quem quer fazer uma pergunta? Eita, Giovana. Espera aí. É que aquele moço levantou primeiro. Eu vou chegar lá. Então, dá. Não, mas espera. Estou chegando. É longe. Fala aí. Olá. Primeiramente, parabéns. Eu queria saber se depois do JS30 você já se sente confiante para fazer um freela, para encarar o emprego com o JavaScript. e dicas assim para manter, depois do JS, manter essa rotina e continuar encarando e aprendendo o JavaScript. Espera aí que eu vou voltar com o microfone. Eu vou voltar com o microfone. Então, sim, me sinto mais confiante, não sei se para freela, mas para tentar um job, entendeu? Mas é da minha vivência. Eu sou uma pessoa estranha em TI, porque eu nunca frelei e nunca trampei em consultoria. Eu sempre, inclusive, eu nunca trampei em TI, eu sempre fiquei em área de negócio. Mas, sim, me sinto mais tranquila, inclusive faz parte disso, depois do JS30, porque eu vi que eu conseguia fazer coisas muito legais com o JavaScript e percebi que dá para fazer com as outras coisas, sim. E, para continuar, você tem duas maneiras. Ou você arranja outros desafios, eu não conheço, confesso, mas eu colo muito no Esbus, porque ele posta muita coisa, gente. Arroba o Esbus. Sério, esse cara é muito bom. E Pet Projects. Esse meu primo, por exemplo, a gente está com um Pet Project em React Native. Então, eu estou aprendendo React Native sem saber JavaScript direito, mas vamos que vamos, porque dá para aprender os dois, cara. Tem hora que você tem que pôr a mão na massa. Programação é igual matemática e música, você só aprende fazendo. Bom dia. O meu nome é Lúcia. Eu sou uma nova... Estou entrando nessa área. Eu tenho uma... Obrigada. Eu tenho uma formação em outra área totalmente diferente, em humanas. Inclusive, meu marido é quem está me dando um grande aporte teórico e emocional para tudo isso. Você falou sobre as mulheres não encararem. E eu falo também uma coisa, uma complementação. Eu estou no primeiro semestre de sistema de informação. Então, comecei... Enac no IMS. Ah, Deus abençoe, amei. Fiz, inclusive, EAD. Na parte de EAD, realmente não deu certo a metodologia. Inclusive, nós vamos fazer um trabalho sobre a mulher em TI, falando sobre Adalove Lacey, Grace Hopper, Carol Shaw, que fez o Atari, que é muito bom o Atari, né? Nossa, da hora, né? E as meninas do ENIAC, porque muitas vezes não se falam sobre elas. Se falam sobre a geração zero, a máquina de babagem, mas não se fala sobre ADA. Falam que o ENIAC era maravilhoso, mas não falam quem programava. Então, e eu preparando a parte reflexiva, como eu tenho uma formação em direito, eu... É estranho, né? A primeira parte da reflexão, ela é exatamente trazendo o contexto da mulher. A partir de 1916, o Código Civil anterior ao que nós temos, enquanto a mulher era realmente submissa, porque a legislação, ela reflete a nossa sociedade. Então, ela refletia o machismo, o patriarcalismo. E fazendo toda essa reflexão, eu achei, inclusive, uma tirinha que foi muito importante. Uma das coisas que mais faltam é o respeito. Infelizmente, quando nós estamos em alguns locais, não há respeito com as pessoas. Você vê comentáriozinhos do tipo, ah, ela é bonita ou ela é inteligente. Esse tipo de coisa, assim, dói. E eu tento fazer o seguinte, igual aquela árvore da resiliência. Tudo bem. Eu posso ser inteligente, sim. O que importa para mim é que eu seja inteligente, que eu seja capaz de fazer. E não importa o que eles falem no meio da classe. Porque a minha classe são 19 alunos, só eu e a mulher. Sim. E gostei muito de trazer essa questão, porque aqui no ABC Developer, a gente está vendo a parte de 50% ter o acesso da mulher. Ou seja, a diversidade. Isso aqui é muito importante. Obrigada. Obrigada, Lúcia. E obrigada, Fran. Temos mais uma pergunta. Não. Não é pergunta não. Não é pergunta não. Oi, gente. Meu nome é Larissa. Tudo bem? Sou programadora front-end. Estou roubando espaço um pouquinho. Eu só queria dar apoio para todas as meninas que estão aqui. Muito obrigada pela sua palestra, Francine. E se tem algum homem que ficou chateado, ai, nossa, elas estão falando demais de diversidade. Eu só lamento, a gente vai continuar falando mesmo. Obrigada. Obrigada.